Olá meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem dourada que eu posso dizer pra vocês que ficou muito glamour, é uma maquiagem perfeita pras festas agora do final de ano, que você queira lacrar, então vem comigo conferir o passo a passo. Vou começar aplicando a minha base de cobertura média da Mary Kay, que é uma base muito boa, ela adere rápido na pele e seca bem rapidinho também. Eu espalho com a esponjinha, que deixa o acabamento bem mais natural, mais uniforme e espalha muito mais rápido. Agora pra iluminar o rosto e corrigir algumas imperfeições, eu vou aplicar meu corretivo líquido, ele é mate também, é um corretivo da Tracta, muito bom, é um dos corretivos nacionais melhores que eu já experimentei assim. E aí eu venho aplicando na região central do rosto. E eu gosto de espalhar com a ponta da esponjinha também, que deixa um acabamento bem natural. Depois disso, dou uma limpadinha na sobrancelha com demaquilante e um cotonetezinho, né, pra dar um realce. E agora eu vou contornar as minhas sobrancelhas com essa sombra, que é uma sombrinha marrom. Eu uso a mais clara dessa paletinha da Gendis Berenice. Depois de contornar a sobrancelha, eu venho esfumando com um cotonete. Eu aplico um pouquinho de corretivo também na base da sobrancelha, com um pincelzinho bem fino. Aí eu vou aplicando rente a sobrancelha, que isso dá um destaque, um contraste maior pra sobrancelha. Parece que ela tá mais marcada assim, fica bem bonito. E também já serve pra dar uma iluminadinha na pálpebra. Vou usar um pó compacto bem mais escuro que a minha pele, uns dois tons mais escuros, pra fazer o meu contorno. Eu gosto de contornar abaixo das maçãs, pra dar aquela, né, valorizada assim no rosto. Contorno também nas têmporas, super importante, gente, principalmente em festa, que vai tirar muita foto. Contornar essa região da testa, porque se você deixa sem contornar, parece que você tá meio que com uma máscara. A base tira todas as sombras e contornos do rosto, então a gente tem que vir refazendo com um pó. E refaço também a marcação do nariz. Eu uso um pincel pequenininho pra isso, depois vem esfumando tudo com um pincel mais fofinho. Agora pra selar o corretivo eu uso esse pó translúcido da Paiô. E eu aplico com a esponjinha em cima das áreas que a gente aplicou o corretivo. A gente vai começar a fazer a sombra. E pra base da sombra eu vou usar esse marronzinho, que é um marrom frio. Que é um marrom camurça frio. Mas você pode usar qualquer outro marronzinho que você tem em casa, tá? Eu esfumo ele bem com um pincel bem fofinho, esse pincel é da Vult. Eu aplico em toda a palma premóvel e subo um pouquinho além do côncavo. Na parte inferior dos olhos eu vou aplicar um pouquinho de primer. E por cima do primer eu venho com um pincelzinho lápis de esfumar e aplico esse mesmo marrom na área inferior dos olhos. Rente as sombrancelhas pra dar uma iluminada, eu vou aplicar essa sombrinha cintilante. É um cintilante meio puxado pro rosê. Agora eu venho só com um pincelzinho sujo pra reforçar o nosso marrom. A gente vai usar um pigmento dourado, eu tô usando esse da Vult hoje. E eu vou aplicar esse pigmento bem rente aos cílios. Então eu aplico o pigmento aqui no centro do olho e vou levando ele em direção ao cantinho da lágrima. Eu vou aplicando com batidinhas assim e é pra ele ficar só nesse cantinho mesmo. Não é pra tomar muito conta do marrom não, pra ele ficar bem discreto. Pra ajudar a me colar o meu glitter, eu vou usar esse glitter em gel da Milani, que ele é molhadinho, então ele segura o glitter em pó. E eu vou usar esse glitter em pó da Vult, que é um dourado. E vou começar a aplicar na minha pálpebra. O segredo pra aplicar glitter e ficar um efeito maravilhoso, assim, bem de estrela mesmo, é você não aplicar muito glitter. Pega só um pouquinho no dedo, mas bem pouquinho e vai aplicando aos poucos. Você tem que deixar os floquinhos meio espaçados, isso dá um efeito maravilhoso pra maquiagem. Agora a gente vai pro nosso delineado, eu vou usar o delineador em gel da Love Alpha hoje. E um pouquinho de Curvex também. Curvex e máscara pra receber os nossos cílios postiços. Hoje eu tô usando essa máscara Bombastic da Vult. E eu vou passar uma camadinha bem fina, que é só pra ajudar a colar os cílios postiços mesmo. Eu não vou caprichar muito nesse momento. Pra colar os cílios postiços, eu vou usar essa corinha da Yenvy. E muita oração nesse momento, bora colar esses cílios. Na linha d'água eu vou usar um lápis bege, que é pra abrir o olhar, pra ficar assim, diva, maravilhosa. Vou usar esse iluminador que é quase uma cor de bronzer, assim. Eu vou aplicar ele por cima do nosso contorno, só pra deixar a pele mais brilhosa, assim. Pra iluminar mesmo, eu vou usar esse iluminador mais claro da paletinha. E aí eu ilumino esses pontos no topo da maçã, no centro do nariz. Eu uso esse sprayzinho pra deixar o iluminador mais intenso ainda. Na boca você fica à vontade pra usar o batom que você quiser. Eu usei, inclusive, um batom vermelho metálico, com esse mesmo olho e ficou uma coisa mais linda do mundo. Mas nesse vídeo eu quis trazer uma proposta de uma boca mais nude pra vocês. Eu aplico esse batom líquido da Vult, e depois eu venho aplicando por cima um pouquinho de sombra, que é pra deixar ele com um tom mais frio. Tá pronta a nossa maquiagem de hoje. Como vocês viram, é bem fácil de fazer, mas no trucão, assim. Mas que de longe essa maquiagem dá o efeito muito, muito bonito. Fica parecendo que tá super bem elaborada, mas na verdade é bem fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal pra receber mais vídeos incríveis. E é isso. Um beijão e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho